Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Android for All. Você que já tá casa, ó, já carimba esse like, porque hoje eu trouxe um fone de ouvido daqueles que você traz despretensiosamente, porque é mais barato, é aquele fone de ouvido que você quer deixar na gaveta do trabalho pra escutar de vez em quando. Paga apenas R$ 40,00 e quando você vê, você tem uma grata surpresa, tá? Ele é de uma marca chamada KZ, muitos de vocês provavelmente não conheçam, porque realmente é uma marca desconhecida, e o modelo é o ZST, tá? Vou colocar o link na descrição. Ele tá custando R$ 40,00. É só isso mesmo, R$ 40,00. Eu vou colocar o link na descrição, porque R$ 40,00 eu falo, ah, mas R$ 40,00, Bertão, que qualidade de fone que ele vai ter? Bom, eu posso dizer pra você que eu tenho trazido aqui no canal bastante fones de ouvido, até mesmo pra testar. Tô começando a criar gosto pela questão de qualidade de música. Eu sempre gostei de qualidade de música, sempre escuto minhas músicas no Spotify com a qualidade extrema e tudo mais, mas eu não sou nenhum audiófilo e não sei nem se eu tenho pretensão de ser, mas eu prezo por um som de qualidade. E esse fone de ouvido me surpreendeu justamente por isso, tá? Eu tô tirando ele da caixa aqui, pessoal, mas eu já testei ele já há mais de uma semana, tá? É só pra você ver como que ele vem e quais são os itens na caixa que vem. Então aqui eu tenho as borrachinhas, ele tem mais duas opções de tamanho fora, a que já vem com ele. Aí é pra se encaixar melhor ao seu tipo de ouvido, tá? O cabo dele, como você pode ver, é solto. Ou seja, vou mostrar aqui o cabo pra vocês. É um cabo emborrachado, tá? Não sei se o foco vai pegar, mas é um cabo emborrachado. No cabinho que vem com ele, você tem um controle remoto pra você dar o play e o stop nas suas músicas. Se você apertar duas vezes, ele vai avançar. E você também tem um microfone pra utilizar ele durante as ligações. O legal de ele ser esse cabo que sai é justamente porque ele é um fone de ouvido híbrido. Isso mesmo. Ao mesmo tempo que você pode utilizar ele conectado no seu smartphone, você pode adquirir um outro cabo, que eu não trouxe aqui, tá? Não tenho. Vou buscar trazer, que torna ele um fone Bluetooth. Aí você não precisa ligar no seu celular, apenas parear, tá? Mas esse cabinho você precisa comprar separado. Se eu não me engano, tá uns 15 reais. Eu vou colocar o link aqui embaixo também. Mas vamos conectar ele aqui, que olha só, ponta dupla, tá? Você vai colocar aqui. Ele tem essa alcinha aqui, olha só, ela é bem flexível justamente pra você moldar ela ao redor do seu ouvido. Ele tem esse formato universal e aí basta você encaixar assim no seu ouvido, tá? Vou colocar um take pra você ver. Ele fica bem discreto, tá? Ele não fica chamando tanta atenção. Repara só que ele tem uma, como se fosse um estampado aqui, bem estilizado. Ele é de plástico, tá? Mas vamos falar um pouquinho da qualidade de áudio que você vai ter com esse fone de ouvido. Afinal você vai falar, 40 reais? Será que entrega uma qualidade boa? E pessoal, posso dizer uma coisa, tá? Eu tenho aqui um fone da AKG que veio junto com o Galaxy S8. Que é um fone de ótima qualidade também. Não quero discutir a questão de qualidade porque é muito bom. A Samsung tá vendendo ele separadamente por 320 reais. Olha só, 320 reais. Agora me pergunta, quando eu vou sair pra escutar as músicas, qual fone que você acha que eu escolho? Eu escolho esse daqui. Sabe por quê? Porque ele tem graves muito superiores ao da AKG. O da AKG já é mais balanceado em tudo e eu gosto de ir mais graves. Eu gosto de sentir os tímpanos tremendo. E esse fone de ouvido tem graves muito bons. Ele tem um drive dinâmico pra graves, embora também ele tenha uma armadura balanceada. Você tem aqui um som de alta qualidade, um som hi-fi. Lembrando que pra você poder escutar áudios em alta qualidade, em hi-fi, não basta apenas o seu fone de ouvido permitir isso, tá? Você também precisa que o seu dispositivo, que vai fazer a reprodução, possa também tocar esses áudios em alta resolução. Então o seu smartphone precisa estar preparado. E também o áudio, que é o arquivo, no caso o MP3, também precisa estar sem compressão, tá? Então esses são os detalhes pra você escutar um áudio em alta resolução. Eu não sou um audiófilo, como eu disse, mas eu gosto de um áudio de boa qualidade. Se você tá buscando um fone de ouvido com qualidade, não quer pagar muito, ou até mesmo tá querendo perder o medo de importar da China pra trazer um produto mais barato, mais de qualidade também, pra não trazer qualquer porcaria, pode trazer esse aqui sem medo, tá galera? E quem tem, pode comentar aqui embaixo, que eu tenho certeza que vai falar super bem, porque realmente é um daqueles produtos que a gente traz e que surpreende a gente. E vale a pena então agora ficar até mais esperto com essa marca que é nova, mas pelo que ela trouxe aqui, por R$40, e não é porque é R$40 que eu tô falando que é bom não, tá pessoal? E se esse fone custasse R$150, eu ia dizer que tava muito bem gasto, tá? Então pra você ver como que eu adorei esse fone de ouvido, eu creio que muitas pessoas vão gostar também. Esse definitivamente é um daqueles produtos que você traz despretensiosamente e te surpreende. E pessoal, não esquece, se você gostou desse vídeo, deixa esse like, amanhã tem vídeo novo no canal, não deixe de ver os vídeos anteriores da semana que você ainda não viu e também de se inscrever caso você ainda não seja, beleza? Eu desejo tudo de bom pra você, aquele abraço e tchau!